salve rapaziada de boa pra quem não conhece o renan da futz agora cinco horas da manhã tem uma notícia boa e vou levar o seu dar pra fazer teste lá no são paulo então já boa sorte pra ele vou buscar ele daqui a pouco passar na casa dele e é isso deixa o like escreve no canal e nós fazer um vídeo indo pra lá chegando lá e tentar filmar lá não sei se pode mas vou tentar dar um jeito é nós estamos juntos falou fui rapaziada já passei na casa da pra chamar ele ele já esqueceu mesmo só para pegar lá mas é nós estamos indo para chegar aqui eu gravo mais um pouco já está esquecendo as coisas nessa hora então rapaziada tá só tem nós na rua aqui já peguei ele estamos indo lá quando estiver chegando lá por perto eu gravo de novo é nóis dá um salve todo salve é nóis só mais de tudo certo lá falou fui e aí chegamos agora é só ter a hora e vai que vai se adora é bem e entregar a documentação ali né Fala o que? Preciso trocar? Preciso trocar Tá ramelou, hein? Já me deve, colher o chinelo Viu? Não trouxe roupa, sorte que eu trouxe a mais Que eu pensei, falei, mano, seu beijo esquece Você já vai pagar também Você também Você vai pagar o dobro Não vai poder ver, eu vou ficar esperando Não vai poder assistir Porque não pode Depois você conta como foi Não vai dar, não pode entrar Aí eu vou ficar Depois você fala como foi Nossa, só era pra você ter Esqueceu a roupa, só trouxe o meião Só acho que eu trouxe os shorts Mas ainda tava caindo Coloca por dentro da cueca assim Deixa Deixa, vai ficar levantando shorts toda hora Coloca na bolsa Não cabe? Cabe Só você dá um jeito que cabe Arruma aí Arruma Arruma Estou aqui esperando Não vou arrumar Arruma Arruma Seis, Renzo Arraes Sete Sete, Matheus Treitas Oito, Samuel Aldes Nove, Flávio Tomás Dez, Ian Eugênio E onze, o Pablo Niquel Beleza Só nem você ficou Vou olhar rapidinho Teodoro 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 Amarra a chuteira Teodoro Amarra a chuteira Aqui, ó Geralmente Porque aqui eles fazem Com o desgramamento Sub-15, 17 Agora o Teodoro já foi lá Fazer o teste Boa sorte pra ele O Will aí, ó Oportunidade que deu pra gente aí Convidou É nóis Agradecer ele já Desde agora Tamo junto Obrigado É nóis Rapaziada Deixa o like aí Compartilha com a rapaziada Foi muito difícil pra nós Poder trazer o Teodoro aqui Às vezes a rapaziada Vê o vídeo E acha que nós estamos aqui Foi fácil A caminhada foi muito longa Foi com muita dificuldade Mas graças a Deus Hoje nós estamos aqui Vamos ver o que Deus Tem preparado pra nós Aí, ó Borte e abraço aí, família Então, Magda Tudo certo pra ele aí É nóis Tamo junto Estrutura ajuda muito, né? A estrutura faz muita diferença Você coloca um moleque Há 15, 10 anos 9 anos, 10 anos Quando o moleque tiver 15 anos O moleque fica parecendo Tem 20 E os cara tem um trabalho Que o moleque não cresce Só pros lados Ele cresce pra cima É Remédio Tudo O dia que eu trouxe o time Eu trouxe o time lá Os cara fizeram o time lá O ano retrasado Tá jogando a Bzinha Sub-23 Aí nós Vimos aqui Sub-17 Aí Os cara se interessou Até que o nosso goleiro Terminou o teste Os moleque voltando lá Lá no fundo Lá é O dia azul Três amigos lá Três Vixe Mas conseguiu jogar? Jogou bem Eu pensei que nós íamos jogar assim E aí como você acha que foi? Bem Foi bem? Tinha os meninos bons lá também Você jogou bem? Eu joguei com os 0,7 0,7 0,5 0,5 Você jogou com os grandão? Eu tava jogando com o 0,8 Ele me chamou e trocou por ele Mas por que? Você tava se destacando nos pequenos? Que o que é? Você tava jogando bem nos pequenos? Aí ele te colocou você nos grandes Só você ou os outros também? Mais dois Mais dois Você e mais dois? Pra jogar no... Pra jogar no... No 0,5 E 0,6 Ele falou pra estar aqui amanhã mesmo horário? É Não falou mais nada Só isso, né? Só E o chão estava caindo? Tá normal? Você jogou do que? No meio? Jogou o campo todo? Como que é? Foi reduzido? Conta aí Ah, não foi Então o campo todo Vocês entraram lá Vocês fizeram o que? Virou Aí mandou todo mundo sentar Foi todo mundo junto Ou fez os pequenos separados? Primeiro Isso Como assim? O time preto era dos pequenos, não era? É Mas fez os pequenos contra os grandes? Como que foi? Conta aí Foi os pequenos contra os pequenos Mas quem que era? Era o time preto? Qual que era o outro time dos pequenos? Amarelo Foi o preto contra o amarelo? O campo todo ou foi reduzido? Quase o campo todo Tipo metade do campo? Era golzinho? Era ali, ó Na linha do... Era o que? Dentro da área? Dentro da área? Minha da área Dentro da área O campo lá era grande? O seu site Ah, era o seu site? O gol era grande? Goleiro normal? Tinha uns goleiro normal? Os gols eram do seu site Mal pequeno O que deu passe? O que você fez lá? Ah, joguei! Você deu passe? Você pagou? Fez gol? Deu passe? Pagou Deu? Daí meu tênis E se você gostou? Falaram alguma coisa pra você? Não Só falou todo mundo volta amanhã E colocou só você e mais dois nos grandes E nos grandes você jogou bem? Ou não pegou na bola? Pegou na bola nos grandes? Deu passe? Mas também foi amassado Te quebraram? Você não ficou bravo? Fizeram foto em você? Fizeram? Mas não deu Mas você não reclamou não, né? Ah tá, que não pode reclamar não Então é isso Amanhã Vai vir de novo amanhã? Tá no pique? Hein? Tá no pique pra voltar amanhã? Coloca na sua Cadê a sua? Ali ó Tá no pique pra voltar amanhã? Amanhã você vê se coloca A sua roupa no Você se deu no aquecimento, Teodoro? Uhum Como que foi o aquecimento? Normal Normal como? Ele deixa nós fazermos aquecimento Só correr Vocês fazem do jeito que você quiser? É E depois faz o jogo? Eu só corri Só? Só E quanto tempo de jogo era mais ou menos, sabe? Nossa Cinco minutos? Não Bastante? Cinco Então você relou bastante na bola Tô caro pra você? Pelo menos Ou a gente tinha que ficar pedindo? Oi? Tinha que ficar pedindo a bola? Então tá mais fácil Ele já fez três amigos já? Você tava vindo falando com eles? Ele te conheceu do canal? Não Foi? Eles falaram o que pra você? Falaram o que pra você? Falaram o que pra você? Falaram o Céu Teodoro? Não Falaram que vem ouvir já não Ah tá Amanhã tinha que poder ver, né? Não pode Você vai ter que ficar aqui de novo O campo É atrás daquele ali, né? O moleque é mó pulgado ali da base Por quê? Baixinho, subi 15 Por quê? Baixinho Nossa Ele O cara fez falta nele Ele tava assim no chão aí Tom Já tava no time? Já é do São Paulo? Depois eu te mostro Ele é o Capitão Tá bom Quer duas? Ô Se Quer duas? Vou mandar colocar uma Cheguei tua orelha Você bebeu? Aham Aí sim Como sai um gibre que você fez aí? Sei lá Mostra aí como que você fez, moleque Saiu correndo? Como que é? Nossa, mó calma no campo aí O cara tocou lá atrás pra mim E aí eu fiquei suave, suave Quando ele veio Ele foi pra trás Aí você cortou e deu o passe Mas foi certo, pelo menos Então tá bom E aí, beleza? Aí você Pelo menos você Se você fosse um avaliador Você falava Não, ele passava Você se passava? Passava, passava Na comparação com o pessoal Você mais quem? Você passava quem? Você? Você Por você O que você acha? Você acha que você foi melhor aqui na avaliação Hoje ou na avaliação Quando você foi fazer lá no Palmeiras? Não, não foi no Palmeiras Daquele teste É, do Corinthians O que você acha? Qual que eu fui melhor? É Se você fosse o avaliador Você passava quem? Você Você se passava? Pelo futebol que você apresentou Aí eu passava O moleque lá O 5 O maior baixão Tu corre pra morra O 11 E você? Eu? É só 3? É Aí o Teodoro Você ia ir treinando com os caras O que sou? Então esses 3 que você falou Foi os que foi jogar nos grandes? O que você falou? Foi eu Um atacante lá O moleque Mas por que que vocês foram pros grandes? Você acha? Porque vocês estavam bem nos pequenos? É Estavam se destacando nos pequenos? Eu joguei bem Estava acima da média dos pequenos? Mas eu joguei bem Então jogou bem, então Ah, não podia filmar Não sei Pode confiar, então Jogou bem, então Pode confiar Então tá bom, então Amanhã você tem que jogar bem de novo, então Mas ele fala Amanhã? Não, eu acho que ele não vai falar pra vocês Ele vai ligar Vai ver no e-mail Não sei Não sei o que ele vai fazer Vai ter que jogar bem Então até Então encerra esse vídeo aqui Fala que amanhã tem Você vai vir de novo Rapaziada Deixa o like Se inscreva no canal Amanhã vai ter de novo Fui Então é nóis Se inscreva no canal